E se tiver sido, o que é que tem? Me diz o que foi que você fez, não seja covarde, eu preciso saber Não sei pra que, mas já que insiste tanto, por que não vai perguntar a Mudinha? Senhor infeliz, bandido A Mudinha nunca mente, é uma moça sincera, sem malícia Ah meu Deus, Santa, sem malícia Vai lá saber o que ela já fez, tem até um filho Não é digno de um homem falar mal de uma mulher que não pode se defender